Abertura Abertura Gostou-te Abertura Ouёт . Abertura 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 cenoura Abertura Abertura E o dia fregui a baixo, e cantar o pene O teu pato morri, né que leva a me pela Dei meu pai um destanhei, pois que muitas questões estão Que muitas questões estão Que muitas questões estão Que o teu pato morri, que a cala vai se acabar Ao vir a tu ser tu, está bem a brincadeira E me é muito feliz, quando vi a cantadeira Quando vi a cantadeira, quando vi a cantadeira Ao vir a tu ser tu, está bem a brincadeira E o povo é sentado, és o cheiro das flores Não te esqueças de brincar O jardim é o meu amor O jardim é o meu amor O jardim é o meu amor E o povo é de canto, és o cheiro das flores Ao vir a tu ser tu, está bem a brincadeira E para o outro lado, estava lá a cantadeira 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 Amém. 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 Amém.